Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de abertura do novo plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no edifício Lúcio Costa, nova sede do Parlamento Fluminense. A última sessão plenária no histórico Palácio Tiradentes aconteceu 30 de junho de 21. Encerramos um ciclo de 95 anos e hoje, 3 de agosto de 21, começamos a escrever um novo capítulo na história da nossa democracia nesse novo espaço. Quero convidar para compor a mesa aqui, senhor governador do Estado, Cláudio Castro. Também, nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador, doutor Henrique Carlos de Andrade Figueira. Já bem-vindo, desembargador. Convido também o nosso amigo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, prefeito Eduardo Paes. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, doutor Luciano Matos. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Mello do Nascimento. Presidente da Câmara do Rio de Janeiro, nosso amigo Carlos Caiado. Nosso amigo defensor público-geral do Estado, doutor Rodrigo Batista Pacheco. Presidente do TRT-RJ, desembargador, Carlos Luiz Del Horto. Seja bem-vindo, doutor. Nosso amigo prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. Presidente da Fê Comércio, doutor Antônio Florencio de Queiroz Júnior. Presidente da Associação de Indústria do Estado do Rio de Janeiro, Rio Indústria, Sérgio Duarte. Representando o presidente Eduardo Eugênio da Fijan, nossa amiga Carla Pinheiro. Sejam todos bem-vindos. Quero convidar a deputada Marta Rocha para podermos hastearmos a bandeira. Também convido o deputado Luiz Paulo para estar conosco aqui. Estão conosco deputado Júlio Lopes. Nosso amigo também sempre deputado Rafael Pisciani. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. 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 Teodorozco também, representante Sinde Rio, nosso amigo Rafael e também nosso amigo Fernando. Fábio Queroz da SERS. Sejam bem-vindos. Nossa companheira, nossa amiga Tânia Rodrigues. Seja bem-vindo. Queria solicitar aqui todos para que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional executado pelos alunos da Escola Vila-Lobos. Quero deixar registrado aqui o nosso agradecimento aos músicos Gilson Nascimento no teclado e Dani Ramalho no vocal Agradeço também a produtora Glaucia Sandi, ao mestre Rico, ao diretor da Escola Vila Lobos, José Maria Braga E ao presidente da FUNAG, José Roberto Gifor Ouviram do Ibirã das margens para a cidade De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávio do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza A terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço e cheio de cor Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulcuras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas segues da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil Pátria amada Brasil Brasil Obrigado. Mas estão representados aqui à mesa pela presença do presidente da casa, nosso amigo Carlos Caiado. Também saudar a presença dos amigos deputados licenciados, Renan Ferreirinha, Gustavo Tutuca, Léo Vieira, Maxi Lemos, doutor Serginho, Rodrigo Bacelar. E aqui, ao decorrer da cerimônia, vamos. Quero saudar aqui os nossos amigos presentes. Quero lembrar aqui dos nossos saudosos amigos, Gil Viana, figura da sua esposa, Andréa, também do seu filho Bruno Viana, aqui presente. Do nosso querido amigo, saudoso Joãozinho. Bem, mais uma vez, agradecer a todas e todos, dizer que hoje é o início de um novo ciclo, de novos desafios. Senhor governador Cláudio Castro, representante aqui dos poderes, dos entes, dizer dos nossos desafios, porque é necessário que isso se diga. Nós, que passamos aqui nos últimos anos, momentos difíceis, e é sempre bom que a gente lembre, quando votamos aqui com a Assembleia, no nosso querido, belíssimo Palácio Tiradente, cercado ao som de bomba de efeito moral, gás de pimenta, balas de borracha, para que o Estado pudesse aderir, naquele instante, o regime de recuperação. E hoje temos novos desafios, que é discutir um novo regime. Começamos já por determinação do governador, que editou um decreto. No dia de ontem já aconteceu a primeira reunião técnica, e a gente precisa discutirmos conjuntamente, entre os poderes e entes, para que a gente possa aderir um mau acordo. Que bom acordo, governador, a gente sabe que o que se impõe é teto de gastos, o que eles querem, que eles, que acompanham o regime, é que tenhamos aí um longo tempo sem aumento, para os nossos servidores, sem novas contratações. Então, é preciso, mais uma vez, aqui no plenário, discutirmos, avançarmos para que o Estado possa aderir um novo regime. Foram cinco anos entre a aquisição desse belíssimo prédio. Quero aqui fazer essa lembrança do presidente Jorge Pisciani, que, juntamente com a mesa 2015-19, adquiriu esse prédio. dizer que, esse belíssimo plenário, deputado Atila Nunes, a gente precisa fazê-lo sustentável. Acho que começamos bem, Samuel. Nós vamos abolir aquelas pautas impressas. São, eram mais de 100 pautas por cada sessão. Com isso, também vamos ter um plenário mais sustentável e mais eficiente. Lembrar que temos aqui também uma estação de tratamento de água, um subsolo, água da chuva, para que a gente possa, além de garantirmos árvores, e também economizarmos na nossa tão disputada água. As nossas mesas estão equipadas com tablets. Temos, nesse sistema, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, o Regimento Interno e alguns links de notícia. Ouviu, Pedro Figueiredo? Sua casa está representada também no tablet. Vamos, com esse novo sistema de votação, um sistema híbrido, com o Zoom e o presencial. Vamos ter algumas dificuldades, porque não vamos mais conseguir dar presença do diretor da mesa, não vamos mais conseguir consignar votos passado o encerramento de votação, então a gente precisa se acostumar, porque vai ter um pouquinho de mudança de comportamento, Magna Vida. e, sem dúvida nenhuma, para melhor, para economizarmos, e para, de novo, termos uma Assembleia mais sustentável. Som, câmeras, por todo lado tem câmeras. Deputada Tânia Rodrigues, nosso edifício tem uma acessibilidade facilitada. Que sejamos austeros e responsáveis com o dinheiro público e generosos com o povo que mais precisa do nosso Estado do Rio de Janeiro. Quero aqui, governador, mais uma vez, dizer à Vossa Excelência que a Assembleia não vai faltar ao Estado. só pode ter certeza. Todas as vezes vamos votar como já votamos, discutindo as matérias, emendando as matérias, mas sempre buscando o melhor para o Estado do Rio de Janeiro. Tivemos, nesses primeiros seis meses do ano, alguns avanços. E quero aqui saudar os secretários que vejo aqui, Nicola, da Casa Civil, e Zamit. Nós, governador, já em março, tivemos aqui a votação da CPI da participação especial. Como a Vossa Excelência mesmo disse no último encontro nosso, só a arrecadação do primeiro trimestre de 2021 superou em mais de 1,3 bilhões de reais a arrecadação. Não tenho dúvida, vai melhorar ainda mais. Sempre. E aqui, doutor Luciano, doutor Henrique, a gente, nos últimos anos, discutimos com alguns setores da indústria, Fijan, Rio Indústria, própria Fê Comércio, algumas desigualdades, eu diria, desigualdades em relação a alguns impostos, especial ICMS. Temos aqui alguns Estados no entorno fazendo uma política agressiva para atrair empresas. Vou dar um exemplo aqui da distribuidora de medicamentos. O Espírito Santo cobra 1,85% do ICMS para as distribuidoras de medicamentos. O Estado do Rio de Janeiro, 18% mais 2%. O sujeito vai, instala a sua distribuidora no Espírito Santo e vende para o Rio de Janeiro, 1,85% mais 7%. E foi assim também com o Rio Log, quando discutimos, fizemos quatro, cinco audiências públicas, o deputado Luiz Paulo concorda mais ou menos com essa tese. É bom que seja assim, possamos fazer audiências públicas, convidar o PGE, convidar o Ministério Público, convidar a Secretaria de Fazenda, e vejo aqui o secretário Nelson Rocha, para que a gente possa discutir. O Rio Log, votamos no ano passado após quatro audiências públicas. Já nesses primeiros seis meses, tivemos um aumento de receita de mais de 25% em relação aos atacadistas. Então, governador, a gente precisa, não vai entrar nessa guerra, mas pelo menos ter isonomia. Quando da votação, aprovação da Lei Cumprimentar 1.0, e essa lei, doutor Luciano, caiadinho, e o Austin Reis, que conhece bem dessa matéria, essa lei obrigou que os estados publicassem todos os seus dispositivos de benefícios, quer sejam as leis, decretos, convênios, e o que a gente viu é que alguns estados aqui no Itorno, como Minas Gerais, tinham mais de 350 dispositivos de benefícios fiscais. só da região sudeste que publicavam o benefício era o Estado do Rio de Janeiro. E teve um momento que a gente perdeu essa discussão quando se anunciou que o Estado do Rio de Janeiro deu de benefício 185 bilhões de reais, e que não foi verdade. Mas essa guerra a gente perdeu porque a gente não soube comunicar. E eu digo a gente, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as representantes das indústrias, a gente precisa ter um Estado mais igual. E aí, Prefeito Eduardo, não tenha dúvida que a gente aqui, nós estamos à disposição de estarmos juntos. Sabemos o desafio que V. Exª enfrenta nesse primeiro momento como prefeito da capital. Também dizer ao doutor Rodrigo Nascimento, também ao doutor Rodrigo Pacheco, eu falo há algum tempo, a gente tem vivido, doutor Henrique, doutor Luciano, um momento único no Estado do Rio de Janeiro, governador. uma harmonia entre os poderes. Quanto a nível federal, a gente vê essa confusão, essa discussão, já passou até do termo, aqui no Rio a gente vive um momento único. Cada um exercendo o seu papel de fiscalizar, de denunciar, de julgar. Tribunal de Contas também, bem, o Executivo, junto aqui com o Legislativo, em harmonia, cada um fazendo o seu papel, cada um cumprindo as suas obrigações. Mas o Rio de Janeiro precisa de paz, de tranquilidade, prefeito Eduardo. Obrigado. Viu? para que a gente possa cumprir aqui os objetivos e fazer o melhor para a população que nos delegou os mandatos. Logicamente, doutor Henrique, doutor Luciano, Rodrigo, o nosso concurso aqui é de cada quatro anos, faz concurso, cada quatro anos fazemos o nosso concurso. Ouviu, Pedro Figueiredo? Quero dizer ao Pedro, falando aqui com Magna Vita, com Ricardo Bruno, nosso amigo Josimado Atupi, todos os outros representantes aqui da imprensa, que a gente aqui, nós somos o primeiro a apanhar, mas sempre, 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 com transparência, e digo, Pedro, Pedro sabe disso, aqui, não tem essa de proibir presença, proibir ou, de alguma forma, tentar fazer com que a imprensa tenha alguma dificuldade nas apurações do dia a dia. Pode contar conosco. Você sabe, você, Pedro, é testemunha disso nos últimos anos. Então, quero aqui agradecer mais uma vez a todas e todos, agradecer a cada servidor da Assembleia, cada trabalhador aqui, os departamentos, quero aqui lembrar de toda a equipe da direção da casa, e aí falo em nome do diretor-geral Wagner Victor, de todos os servidores dessa casa. E eu que tenho juízo, não é, prefeito Fabiano? eu que tenho juízo, quero saudar o meu presidente, presidente do meu partido, Partido dos Trabalhadores, João Maurício. Mais uma vez, dizer que eu não tenho vergonha de ser político, João, nem vergonha do meu partido. Quero aqui saudar o representante da Aeronáutica, saudar o representante da Marinha, o Vasco, lembrar mais uma vez, isso aqui é uma casa plural, uma casa onde vamos discutir os temas, teremos vários debates e enfrentamentos, saudar o comandante, o comando aéreo do Leste, Luiz Guilherme Silveira de Medeiros, nosso major, seja bem-vindo e muito, muito obrigado pela presença, também pelo nosso almirante Vasco. Quero aqui dizer mais uma vez, essa casa é plural, essa casa vai fazer os enfrentamentos dos desafios, sempre com tranquilidade, para que os embates se deem de forma democrática, ideológica, mas sempre para que a gente possa ter o melhor para o nosso Estado. No mais, é que Deus ilumine a todas e todos e que a gente possa ter esse moderno prédio mais condições para que a gente possa trabalhar ainda mais para a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, que Deus ilumine a todos, meu muito, muito, muito obrigado a todas as deputadas aqui, deputados presentes, a todos os amigos aqui, não vou nominá-los, que a gente acaba cometendo equívocos, mais uma vez, agradecer a cada servidor, a cada pessoa que diariamente convive conosco aqui. A Jerusa está aí, não? Representando o nosso Gil Viana, não? Saudar, irmão, nosso querido Gil. Perdão, a nossa Jerusa, irmã do João, mas saudar a esposa Andréia e o Bruno, nosso vereador de Campos, presente. Mais uma vez, Rafael, nosso abraço, nosso carinho à família, que, mais uma vez, foi adquirido sob a presidência do presidente Pisciani. Nós vamos fazer uma placa do prédio com a mesa atual e com a mesa que adquiriu o prédio. agradecer à imprensa, deputadas e deputados, e agradecer a essa mesa belíssima aqui, governador, prefeito, presidente do tribunal, PGJ, todos os amigos queridos aqui. Muito, muito obrigado pela presença. Obrigado. Convidar aqui todos os presentes que queiram usar da palavra, fazer uma tal da ação. Antes, porém, convidar o governador para usar da palavra. Antes, porém, estão presentes o coronel do Exército Brasileiro, Pedro Geraldo Pinheiro, superintendente da Saúde do Estado no Rio de Janeiro. Coronel Paulo Almeida, Relações Institucionais do Comando Militar do Leste, o major Brigadeiro do Arco, já citei, Luiz Guilherme Silveira Medeiros. Vou oferecer aqui uma saudação, perguntar ao doutor Antônio se queira que é usada a palavra. Alô? Por favor, doutor. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, autoridades, boa tarde, caríssimos deputados e presidente da LERJ, André Ciciliano, senhor governador, Cláudio Castro, prefeito Eduardo Paes, todas as demais autoridades presentes, da imprensa, meus colegas, companheiros da parte produtiva do Estado que fazem a economia se mover. Eu gostaria de parabenizar o deputado pelas novas instalações. A inauguração da nova série do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro merece todo o nosso reconhecimento. O novo espaço, nesse emblemático edifício do centro, proporcionará uma maior integração entre todos os gabinetes, reunindo 5 mil funcionários em um só local. A LERJ sempre esteve atenta às mudanças da sociedade e compromissada com o desenvolvimento econômico do Estado, onde o comércio, aqui representado pela FEComércio Rio de Janeiro, corresponde a 70% do PIB estadual e sempre esteve presente. Reconheço aqui o desempenho do deputado e presidente da LERJ, André Ciciliano, nesse sentido e a maturidade com que o Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro enfrentou os movimentos mais sensíveis pelos quais passamos nos últimos anos. Estamos felizes em saber que o centenário do Palácio Tiradentes passará por obras merecidas, se preparando para sediar o futuro Museu da Democracia, por onde passou grande parte da história política nacional. Não podia deixar de destacar a atuação do diretor-geral da LERJ, Wagner-Wichter, nesse projeto. Parabéns, deputados, parabéns da presidência André Ciciliano e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, presidente Antônio. Passa a oportunidade a Carla Pieiro, que é usada a palavra, por favor. Boa tarde a todos, cumprimentando o amigo do presidente André Ciciliano, cumprimentando todas as autoridades. Não vou me alunar, mas realmente queria colaborar com as palavras do presidente Antônio na condução dessa modernidade, dessa casa, da transição para esse novo lugar, não só moderno, inovador, mas totalmente coerente com toda a nova agenda e pauta, inclusive, da iniciativa privada. Eu gostaria de destacar aqui também o quão importante a união do poder público e privado nesse momento. A Firjan se sente extremamente prestigiada e privilegiada de poder ter nessa casa uma interlocução sempre aberta e, como o próprio presidente falou, nem sempre nós vamos concordar, mas naquilo que a gente concorda, a gente junto vai mais forte. Então, acho que aqui estamos num momento realmente único, onde a nossa interlocução com o legislativo e com o executivo, ela realmente é privilegiada e gostaria de deixar aqui também o setor produtivo à disposição para que esse diálogo contribua para a retomada do nosso Estado. Muito obrigada, presidente, muito obrigada, autoridades, muito obrigada, meu amigo Luiz Paulo, pelo convite e pelo privilégio de estar sempre junto com vocês. Quero aqui, Carla, de público, dizer que hoje eu mandei uma mensagem para o doutor Eduardo Eugênio, pedir desculpas porque a Assembleia reagiu a uma nota da Fijan no final de abril e aquela nota que a gente fez publicar, fiquei dois dias, doutor Henrique, com muita dor no peito, então pedi desculpas a ele, quero aqui de público dizer, e já o convidei para nós tomarmos um café, porque, como a senhoria falou, Carla, nós temos aqui muitas divergências, mas ela não pode extrapolar o nosso campo aqui da obrigação que o cidadão nos impõe. Então, aqui, um grande abraço ao doutor Eugênio e, mais uma vez, desculpa pela nota. Quero aqui saudar alguns secretários presentes, deputado, Leandro Monteiro, Matheus Quintal, secretário Kiep, e uma saudação especial em nome dos parlamentares ao doutor Bruno Dubê, governador Cláudio. A gente tem feito também aqui algumas conversas, às vezes duras, com a PGE, mas é importante ressalvar que temos avançado em algumas pautas com o bom diálogo com a PGE. Então, aqui, uma saudação ao nosso Bruno. Está conosco também o prefeito Renato Cozolino e a vereadora Tainá de Paula, o vereador professor Rogério Rocal, Alexandre Esquerdo, William Coelho, Ulisses e o nosso Eduardo Marcinho. Márcio Santos. Perturba pouco. Ele marca... Rogério Amorim também presente, eu vi passar aqui, está lá no fundo. Ele marca em cima, igual o Rosenberg Reis. Marca é um zagueiro, zagueiraço. Convidar para usar da palavra, ele está rindo, Caiadinho, ele está rindo. Convidar para usar da palavra Sérgio Duarte, representando aqui, é o presidente da associação Rio Indústria. Por favor. Boa tarde, presidente. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar a todas as autoridades do legislativo, cumprimentar o governador, Cláudio Castro, quero cumprimentar todas as autoridades presentes, todos os demais participantes. A Rio Indústria é uma entidade, é uma associação de empresários industriais do Rio de Janeiro, que acreditam que o Rio de Janeiro tem sim vocação industrial, tem sim vantagens competitivas e que pode mudar o Estado, principalmente o interior. O nosso propósito que nos une, que nós somos empresários que não queremos ir embora do Rio de Janeiro. a gente não quer aceitar a ideia de conforme as nossas empresas crescerem, temos que ir para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não oferece condições. E aqui eu quero ressaltar a importância do Poder Executivo e do Poder Legislativo. O deputado André Siliano, nosso presidente, está sempre com as portas abertas para qualquer demanda que nós tenhamos. E, infelizmente, deputado, nem todas são aceitas. uma das primeiras que a gente veio trazer para o deputado foi o FOTE. Na mesma hora, ele disse, Sérgio, isso não dá, mas há sempre de uma maneira democrática, sempre de uma maneira republicana, nós tentamos mudar um pouco a realidade do nosso Estado. Eu vou corroborar o que o presidente falou sobre a perda de competitividade, sobre a perda de oportunidades. nós temos a central petroquímica mais competitiva do Brasil, por causa que a base dela é gás natural. Nós exportamos os polímeros, o polietileno, o polipropileno, por volta de um dólar para fora do Estado e, quando nós precisamos comprar essas embalagens para nossas indústrias, nós pagamos por volta de cinco dólares. Nós estamos exportando recursos, empregos e renda. E isso nós vamos trabalhar sempre para tentar mudar setor a setor. A nossa demanda não é só por tributos. Toda vez que o empresário vem conversar, sempre se pensa muito em redução de impostos. Não. É a parte também, às vezes, uma legislação. Nós tivemos há 15 dias atrás, semana passada, com o prefeito, falando sobre o distrito industrial de Santa Cruz, um distrito tão importante para o Estado e que a acessibilidade é muito ruim e o prefeito já, graças a Deus, tomou providência, vai melhorar a entrada do distrito industrial. Então, a indústria vem para tentar modificar a história do nosso Estado. A gente quer, em parceria com as outras entidades empresariais, ajudar a desenvolver o nosso Rio de Janeiro, a criar empregos, a criar renda, a criar, mais importante, oportunidade e dignidade para os nossos trabalhadores. Muito obrigado e parabéns, presidente. Obrigado, Sérgio. Estão conosco também o deputado Felipe Peixoto e o deputado o capitão Teixeira. Para uma saudação o nosso amigo Oston Reis. André Siciliano, senhoras e senhores deputados estaduais desta casa, saudar aqui todas as autoridades aqui presentes na mesa, nosso querido governador Cláudio Castro, dizer que eu estou muito feliz nesta tarde de hoje, eu que tive o privilégio de exercer três mandatos nessa casa de dois mil e noventa e quatro, caramba, estou velho, o Átila Nunes era um menino e a gente sabe a importância do parlamento do Estado, essa casa de leis, uma casa que vem promovendo o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e eu quero parabenizar a sua gestão, meu querido amigo André, a sua eficiência e o seu trabalho. Também não poderia aqui esquecer o nosso antecessor, nosso querido e saudoso que está no braço do Papai de Céu lá, nosso querido Jorge Pisciani, nosso amigo, fica aqui a nossa homenagem, a gente sabe que ele deu sua grande contribuição também para essa mudança aqui, para esse espaço espetacular, porque a gente sabe que o nosso Palácio Tiradinho tem uma beleza histórica, um propósito diferente do que é a nova Assembleia Legislativa aqui no antigo Manerjão, onde recebeu essa grande obra, atendendo todos os parâmetros de leis, de acessibilidade, atendendo todos os padrões para os dias de hoje. Então, fica aqui o meu muito obrigado pela oportunidade de estar passando aqui, vivendo esse momento histórico na história do Parlamento. Fica aqui o meu muito obrigado, seu presidente. Obrigado, Washington. Estão presentes também aqui as deputadas Fatinhas e a nossa também, sempre deputada, Graça Matos. Também presente o Rogério Teixeira, nosso Juninho do Pneu, secretário estadual. Está também conosco Otávio Barreto, nosso amigo que acompanha também aqui pela Fê Comércio os trabalhos da Assembleia e também Pedro Paulo, nosso querido amigo também. Obrigado. Está conosco o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Jorge Armando Nery Soares. Seja bem-vindo, comandante. Capitão de Mar e Guerra, Adalto. Todos muito, muito bem-vindos e agradecer, desde já, os convites que têm recebido da presença, de almoço, de conversas com todas as forças presentes aqui no nosso Estado. Vocês têm um papel fundamental aqui, sabemos da força que têm também na questão econômica do Estado e que a gente tem alguns desafios ao Mirante Vasco, que é trazer mais investimentos, especialmente no setor de petróleo, para que a gente possa avançar nos nossos, nas nossas estruturas, nos estaleiros que estão subutilizados no Estado. Quero também aqui convidar o defensor, o nosso amigo, o defensor Rodrigo Pacheco, para que possa usar da palavra. Boa tarde, presidente André Siciliano, boa tarde a todos os deputados e deputadas, boa tarde ao governador Claudio Castro, na figura de quem cumprimento todos os integrantes da mesa, demais autoridades. Inicialmente, parabéns, presidente, assembleia legislativa, poder legislativo do Estado do Rio de Janeiro, tem que ter muito orgulho dessas instalações, e a defensoria pública é muito grata ao poder legislativo, a história da defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro é tributária do apoio incondicional da Assembleia. Foi a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a primeira do Brasil a aprovar uma lei orgânica, lá em 1976, foi a primeira a conferir a autonomia da defensoria pública em 2006, sob a presidência do deputado Jorge Pissiani, e na sua presidência em 2019, foi a consagração a quem nós somos muito gratos com a aprovação da emenda à Constituição garantindo a iniciativa de lei. A história da Assembleia também confunde-se com a minha história pessoal enquanto diretor de associação, enquanto defensor militante na instituição, quantas vezes o plenário nós ocupamos, especialmente no momento crítico de 2005, durante a maior greve da história da defensoria. Então nós somos muito gratos ao apoio da Assembleia Legislativa, de todos os deputados, e pode contar com a defensoria pública, presidente, todos os deputados, no trabalho que nós já fazemos, muito além da pauta corporativa, discutindo nos gabinetes, discutindo nas comissões, com notas técnicas, auxiliando a todo o processo legislativo, esse é o compromisso da defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns pelas novas instalações e que aqui seja o grande espaço da democracia no Estado. Obrigado, Rodrigo. Quero convidar o presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Rodrigo Nascimento, possa usar da palavra que assim eu desejo. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, a quem desde já dou os parabéns por essas belíssimas, por essas novas instalações que melhor atendem às necessidades do Legislativo Fluminense. Parabéns, deputado André Siciliano, por toda essa conquista e parabéns a todos os deputados e servidores da Casa. Eu vou falar brevemente, aqui gostaria de destacar o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que ao longo de 2021, 2022, tem intensificado seu diálogo com outras instituições, principalmente aqui, em relevo, à Assembleia Legislativa, como atividade de assessoria parlamentar junto ao Legislativo Fluminense, junto à ALERJ. um papel, uma propositura de ações de fiscalização muito mais orientadoras para resolvermos juntos com a ALERJ, com demais instituições, demais poderes, órgãos, todos em conjunto, TCE também, dialogando para juntos resolvermos os problemas do Estado. Deputado André Siciliano, demais integrantes da mesa, vou aqui me abster de nominar cada um, o TCE, deputado André Siciliano, encontra-se, demais deputados, encontra-se em sintonia, em harmonia institucional com o Poder Legislativo. E o símbolo disso é que nesta semana, depois de amanhã, quarta-feira, o TCE retomará suas sessões plenárias de forma híbrida, não apenas na modalidade à distância que se mantém, mas também na modalidade presencial, permitindo, por exemplo, sustentações orais, tanto na modalidade à distância, importante para o acesso à jurisdição de contas por parte de cidadãos ou mesmo gestores públicos em municípios menores e mais distantes, quanto também, agora, retomando as sessões presenciais com todas as medidas de segurança. Eu vejo isso como um símbolo, presidente André Siciliano, da sintonia entre TCE e Alerje. o Alerje, abrindo essas belíssimas instalações nesta semana e também o TCE, retomando suas sessões também agora na modalidade presencial que se alia à modalidade à distância. Sem mais delongas, eu gostaria de agradecer a oportunidade por estar aqui presente e coloco à disposição de todos, em especial do Legislativo Fluminense. Contem com o Tribunal de Contas do Estado. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, presidente Rodrigo. Saudar também os sempre deputados Eranildo Campos, Jânio Mendes, Zaqueu Teixeira e André Lazzaroni estão presentes conosco. Passar a palavra o doutor Luciano Matos, procurador-geral de Justiça do Ministério Público Estadual. Alô, a minha acertou, presidente. Boa tarde a todos e todas, presidente André Siciliano, governador Cláudio Castro, presidente do Tribunal de Justiça Henrique Figueira, em nome de quem peço licença para cumprimentar todos os integrantes dessa ilustre mesa, senhores parlamentares, autoridades civis e militares, senhoras e senhores, primeiramente, queria parabenizar o presidente André Siciliano e toda a sua equipe pela realização e a conclusão desse projeto e todos os parlamentares que estiveram envolvidos nesse grandioso e importante projeto para o Parlamento Fluminense, todos os servidores, o diretor Wagner Victor, sempre empenhado na conclusão desse trabalho, dizer que não só a questão do espaço físico, representando alguns avanços como eu ouvi hoje, sustentabilidade, acessibilidade e certamente inúmeros outros temas de relevância, mas também representa, como o próprio presidente disse, um novo tempo, uma nova abordagem para que possa cada vez mais o Parlamento aprimorar os seus trabalhos, contribuir de forma cada vez mais produtiva e eficiente e cada vez produzindo resultados para a população e discutindo, e aqui é a casa da democracia, a casa do debate, das discussões, de temas de extrema relevância, dos temas sociais, que tem nítida e inteira relação com o trabalho do Ministério Público, nós falamos aqui de sustentabilidade, acessibilidade, são temas relacionados à atuação do Ministério Público, à questão tributária, à sonegação fiscal, e diversos outros temas que são relacionados à intimidade das duas instituições, o Parlamento e o Ministério Público, e por isso eu queria aqui reafirmar o nosso compromisso com o diálogo, o diálogo que vai produzir esse resultado, o Ministério Público dialogando com o Parlamento, com os demais poderes e com todas as instituições, é um momento de união entre os representantes, mas tem que ser um momento de engajamento de todos nós, o Ministério Público está com esse propósito, tenho pregado muito isso, que a gente possa cada vez mais e aproveitar esse belo espaço, essas novas concepções para avançarmos num debate democrático e principalmente porque o Rio de Janeiro precisa, e precisa muito, nosso Estado precisa avançar, e eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui de colocar o Ministério Público à disposição para aprimorar esse debate e aprimorar o diálogo com o Parlamento, onde, de fato, se decidem as questões importantes do nosso Estado e tenho certeza e quero que Deus ilumine a todos os senhores e senhoras para que, embora com todas as diferenças ideológicas de pensamento e o debate e as discussões possamos alcançar o entendimento necessário para o engradecimento do nosso Estado e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Que Deus ilumine a todos e que esse espaço seja abençoado para o cumprimento dessa nobre função social e de interesse público. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Luciano. Está conosco o nosso amigo Marcos Frota. Seja bem-vindo, meu irmão. esse homem da cultura faz um trabalho belíssimo de um espaço que é a resistência que é o circo também. Saudar aqui o meu filho que está presente aqui, Andrezinho. Pai te ama. Passar a palavra ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Muito bem, muito obrigado. Queria saudar nosso querido governador Cláudio Castro, cumprimentar nosso anfitrião, presidente da Assembleia, André Siliano, cumprimentar o nosso presidente desembargador Henrique, nosso procurador geral Luciano Matos, nosso presidente do Tribunal de Contas, Rodrigo Melo, presidente do melhor parlamento de todos, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Caiado, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Pacheco, meu amigo prefeito, Washington Reis, e cumprimento a todos os deputados e deputadas na figura de dois deputados estaduais que levei dessa casa, o deputado Renan Ferreirinha, meu secretário de Educação, e o deputado Chicão Bulhões, meu secretário de Desenvolvimento Econômico, esse que renunciou o mandato. Enfim, queria dizer poucas palavras aqui, presidente, mas talvez a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tenha sido de todos os poderes desse país aquele que foi mais colocado à prova nos últimos anos. Nessa profunda crise política, econômica, ética que o Brasil viveu e que teve o seu centro no Rio de Janeiro, a Alerj foi permanentemente desafiada. Vossa Excelência lembrava de votações cercadas, de bombas, enfim, de protestos, de manifestações, e acho que todos nós lembramos que isso não aconteceu uma, duas, três vezes, mas aconteceu durante um longo período de tempo. E mais recentemente, essa casa também foi colocada à prova num primeiro processo de impedimento de um governador eleito no Estado do Rio de Janeiro, graças a Deus, processo bem sucedido, temos hoje o governador Cláudio Castro efetivado e nos conduzindo aqui no Estado do Rio de Janeiro, portanto, eu quero aqui louvar, saudar alergias que o Estado vive um outro momento hoje, tenho certeza que vivemos um ambiente bastante distinto daquele que vivemos ao longo dos últimos anos, e a presença do governador Cláudio Casco, a sua capacidade de ouvir e de dialogar, especialmente o papel que vem desempenhando o presidente André Siciliano, eu tenho certeza que vai fazer com que esse parlamento tenha de novo um papel de protagonismo na recuperação do Estado. Não posso, presidente, encerrando, deixar de, deixar aqui duas solicitações. Uma primeira, aliás, um agradecimento por estar aqui no miolo do centro do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, toda a região será impactada por essa região que nós buscamos revitalizar, da importância, já sei do compromisso, mas da importância da manutenção daquele palácio tão histórico que é o Palácio Tiradentes, que conta a história do Brasil, o centro do Rio de Janeiro é o centro do Império, o centro do Brasil Colônia, o centro do Império, o centro da capital da República durante tanto tempo, portanto, a história do Brasil tem a ver com aquele Palácio Tiradentes. Também o último pedido ousado que me permito fazer aqui, se vossa excelência entender que não vai utilizar aquele anexo, seria belíssimo ele não existir mais e temos a paisagem da Bahia de Guanabara direto para o Palácio Tiradentes. Eu posso até pagar a implosão. Muito obrigado, presidente, parabéns, sucesso à nova casa. A excelência terá que fazer uma audiência com o deputado. Faremos o hospital do olho em outro lugar, faremos o hospital do olho em outro lugar, não faltam prédios do estado e do município aqui. Ok. Mas, Eduardo, vamos fazer uma parceria aqui na antiga Praça Melvin Jones, aqui no Buraco do Lume. Vamos dar uma revitalizada aqui no entorno. A Assembleia está à disposição, vamos fazer um convênio com autorização do nosso Tribunal de Contas para que a gente possa dar uma revitalizada aqui. Convido agora para usar da palavra o doutor desembargador Henrique Figueira. Boa tarde a todos. Sentir, senhor presidente André Siciliano da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e sentir, senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Cláudio Castro, sentir, senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, doutor Eduardo Paes, procurador-geral de Justiça, doutor Luciano Matos, doutor, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Mello, doutor Defensor Público-Geral, doutor Rodrigo Batista, senhor prefeito de Caxias, duque de Caxias, doutor Washington Reis, senhor presidente da Câmara dos Vereadores do município do Rio de Janeiro, doutor Carlos Caiado. Hoje é uma data memorável. Hoje ficou para trás um pedaço importante, célebre da história do nosso Estado, da história do nosso país. A Assembleia Legislativa deixou o plenário Barbosa Lima Sobrinho, deixou um prédio de uma importância nacional e se modernizou. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro começa hoje uma nova fase tecnológica, sustentável, com acessibilidade, com apoio a toda a população. O Legislativo Fluminense é de uma importância fundamental para a organização do Estado. é a Casa das Leis que dá ao Poder Executivo as ferramentas para ele poder agir. É a Casa das Leis que escreve as normas que o Judiciário vai utilizar nos seus julgamentos. A importância do Legislativo é fundamental. Neste momento, nesta quadra que vivemos de dificuldades no nosso Estado, precisamos muito da força, do empenho, da união dos senhores deputados, das senhoras deputadas. E, por falar em união, aqui, talvez a palavra mais usada tenha sido esta, diálogo, união entre os poderes. Nós conseguimos, aqui no Estado do Rio de Janeiro, o presidente André Siliano bem pontuou, criar um ambiente de muita amizade, de muita fidalguia, de muito respeito, que une todo o poder público do Estado. Eu, senhor presidente, dou parabéns a cada um dos deputados, especialmente a vossa excelência, por levar ao fim este projeto fantástico de uma nova sede para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Eu ainda estou aqui aprendendo a mexer aqui na... Muita, muita. Convido agora... Bem, anunciar que vamos fazer um mutirão, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, no Palácio Tiradentes. Ali é um ponto importante, onde temos ali as barcas, temos toda uma população flutuante, e agradecer a parceria aí da Prefeitura e do secretário de Saúde do município do Rio. Com a palavra agora, o governador do Estado, Cláudio Castro. Senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siliano, queria cumprimentar o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao Eduardo Paes, prefeito dessa cidade maravilhosa, doutor Luciano Matos, procurador-geral de Justiça do Ministério Público Estadual, meu amigo e ex-colega, vereador Carlos Caiado, presidente da Câmara de Vereadores, também estendo cumprimento a todos os vereadores presentes, ao desembargador Carlos Delorto, presidente do TRE, RJ, que está aí hoje, ao Rodrigo Mello do Nascimento, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Batista Pacheco, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, ao meu querido Júlio Lopes, deputado federal, e através do deputado Júlio Lopes eu cumprimento toda a nossa bancada federal, queria, através da deputada Rosane Félix, cumprimentar todas as nossas deputadas estaduais, e do nosso deputado Dionísio Lins, todos os senhores deputados, também, imprensa, secretário Nicola Mitioni, através dele eu cumprimento todos os meus secretários aqui presentes, prefeito Washington Reis, imprensa, demais amigos, e autoridades já nominadas aqui. Presidente, falando um pouquinho, e muito brevemente, acho que hoje realmente começa um novo ciclo, a Assembleia Legislativa, como V. Exª fala, e como nós temos um discurso muito parecido, tem sido fundamental nesse processo de retomada do Rio de Janeiro, eu que tive a honra e a felicidade de ser assessor nessa casa, de aprender muito aqui dentro, nos corredores, já tomei alguns puxões de orelha da deputada Lucinha, desde que era vereadora, então tive a alegria de aprender nessa casa o que é ser político, aprender a ouvir, aprender a dialogar, aprender a falar, a concordar, a discordar, e acho que esse aprendizado, eu com certeza tenho utilizado ele na condução do governo do Estado. e é uma alegria muito grande ser hoje um governador que vem do Legislativo, que vem de entender a realidade que o parlamentar tem. Muitas vezes, no exercício da máquina pública, e é um exercício com todas as suas nuances e dificuldades, nós tendemos a querer achar que a nossa opinião é a que vale. E eu não tenho dúvida que todo esse aprendizado que eu tive aqui na Assembleia Legislativa me ajuda muito a entender que a melhor opinião não é a minha, a melhor opinião é a nossa. Mesmo, muitas vezes, quando ela é divergente daquilo que eu penso. É o que eu falo muito com a minha equipe. Não é a minha opinião que vence, é a melhor opinião sempre, independente de quem seja ela. isso eu aprendi sendo assessor do meu querido amigo deputado Márcio Pacheco, hoje líder do governo, a quem eu faço uma saudação toda especial, mas também eu uso ela como gratidão. A cada debate que a gente vem tendo, a cada crítica, a cada elogio, a cada ideia, divergências são naturais, teremos sempre, e que bom que as temos. mas que cada deputado aqui tenha certeza que no governo do Estado hoje há ouvidos e corações e braços abertos para que a gente possa transformar verdadeiramente esse Estado. Não serei eu, não será cada secretário meu, ou qualquer prefeito, ou qualquer deputado que seremos os paladinos da mudança, mas é o somatório de todas essas forças, é o somatório dessas ideias e principalmente o respeito à divergência, o respeito ao contraditório e à opinião contrária que fará com que possamos evoluir cada dia mais e mais e mais. queria fazer um agradecimento todo especial ao André Siciliano, não por ser nosso anfitrião hoje, mas por ser um amigo, um conselheiro, alguém que quando temos e tivemos e quando tivermos que fazer o embate faremos, mas sempre cercado com respeito, carinho, honestidade e principalmente lealdade, que é assim que tem sido conduzida a relação. Queria agradecer demais ao Poder Judiciário na figura principalmente do presidente do Tribunal de Justiça, mas também do Dr. Luciano Matos e do Dr. Rodrigo Pacheco, toda a parceria que o Judiciário, todo esse Judiciário macro tem tido, sempre olhando com sensibilidade às questões do Estado e agradecer também ao nosso presidente Rodrigo do Nascimento por esse TCE tão aberto ao diálogo. Ou seja, esse processo de diálogo de vereadores, prefeitos, poderes, deputados federais, estaduais, nossos senadores, governo federal, eu não tenho dúvida que tem feito com que o Estado reaja nesse momento de dificuldade. Será um semestre muito difícil como o presidente disse, e eu concordo com ele, teremos que fazer um mau acordo. Esse regime de recuperação não será bom para ninguém. E por isso teremos que debater muito para que esse mau acordo, ainda que seja um mau acordo, sirva para que a gente possa tirar dele o melhor para o nosso Estado e para a nossa população, que é o verdadeiro motivo pelo qual cada um de nós está aqui eleito, nomeado ou simplesmente amigo ou concursado, também, não é, presidente? Cada um de nós está aqui hoje para trabalhar pela nossa população e que nós possamos estar assim, juntos, irmanados, independentes, mas harmônicos, como diz a Constituição. Contem conosco e parabéns a cada deputado, espero que tenhamos um final de ano e um semestre profícuo e, mais uma vez, muito obrigado por toda a parceria e amizade. Obrigado, governador. Fui avisado agora que também está presente aqui a minha princesa, minha filha, Júlia. Te amo, meu filho e minha filha. Nós deixamos para o final a lembrança das vidas que perdemos em nosso país, nosso Estado e nos municípios. Então, um poema aqui do Vital Farias que diz mais ou menos assim, só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. Muito obrigado. Está encerrada essa sessão de abertura. Antes, porém, aqui, um agradecimento à Escola de Música Vila Lobos e agora eles vão apresentarem, por favor, o trenzinho do Caipira, a música de Heitor Vila Lobos e letra de Ferreira Goulart, seguida de Maria Maria de Milton Nascimento e Fernando Brantes. Lá vai o tempo, com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar, lá vai o trem sem destino, no dia novo encontrar. Correndo vai pela serra, vai pela terra, vai pelo ar, cantando pelas serras do luar, correndo entre as estrelas a voar, com o menino. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, Lá vai ciranda e destino, cidade e noite a gerar Lá vai o trice em destino, um dia novo encontrar Correndo vai pela serra, vai pela terra, vai pelo ar Cantando pelas serras do luar, correndo entre as estrelas a voar Voar no ar Amém